O estádio tem capacidade pra 35 mil pessoas Autoriza na Globo, é bola rolando pra você Veja ele aí, boa bola Eu tô fazendo uma jogada individual, perdeu Tudo pronto, autoriza, começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora pra você Público presente na partida de hoje, 29 mil 830 expectativas Essa procurou opção Tentou o passe Tentou o passe